Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro temos informações bem interessantes para passar aqui para vocês hoje então desde já, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e vamos lá para o vídeo É pessoal, muitos paradigmas a respeito das criptomoedas estão sendo alterados a visão do governo a respeito das criptos está começando a se modificar olha só isso daqui, o governo de Laos, país do sudeste asiático onde era proibido o comércio de bitcoin desde 2018 acaba de autorizar 6 empresas para atuarem tanto na mineração quanto no comércio de criptomoedas do país isso foi publicado num site local chamado The Lauchon Times então esse espécie de afrouxamento nas rédeas é parte de um teste piloto, algo experimental de moeda digital que será conduzido pelo estado e de acordo com o site, um aviso sobre o projeto foi emitido pelo gabinete do primeiro ministro do país e as empresas poderão realizar as suas atividades tanto em caráter de comércio de criptos quanto na mineração de criptomoedas como por exemplo o Ethereum e o Bitcoin é interessante que 30 dias atrás eles tinham emitido um alerta falando justamente dos perigos de se trabalhar com ativos não regulamentados como por exemplo o Bitcoin então a gente começa a ver que o que rolou em El Salvador embora tenha sido meio nas coxas, embora tenha sido meio às pressas embora tenha sido apenas uma medida populista do presidente que deu muito certo para chamar a atenção do mundo todo para El Salvador é algo que está desencadeando um processo pelo mundo todo a gente deu o exemplo aqui de Laos que agora essa é a próxima tendência a nível mundial os governos tentaram atrasar o máximo possível o avanço do Bitcoin e das criptomoedas as instituições bancárias que também são detentores de métodos para fabricar dinheiro também tentaram atrasar mas agora que os bancos e as grandes empresas já se municiaram o suficiente de Bitcoin e os governos aos poucos, acredito eu, que de maneira não declarada começam a trabalhar com Bitcoin, pelo menos a guardar Bitcoin agora é a hora de começar a afrouxar as rédeas El Salvador deu um novo fôlego a algo que iria acontecer de qualquer maneira na verdade se El Salvador não tivesse declarado o Bitcoin como moeda de curso legal a gente ainda assim veria todo esse processo acontecendo se não tivesse entrada da Visa, da Mastercard, do Paypal nas criptomoedas a gente também veria esse processo acontecendo só que toda vez que existe algo impactante no mercado digamos que esse processo é um pouco acelerado então como a gente tem a entrada de vários investidores institucionais de peso, como eu disse, acabei de citar a Visa, a Mastercard e Paypal e também exemplos como o de El Salvador adotando o Bitcoin como moeda de curso legal a gente vê um novo degrau sendo subido dessa escada que leva a utilização a nível mundial das criptomoedas então é isso, muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil deixa um like e um comentário a respeito do assunto até mais